Oi pessoal, primeiramente boa noite para todos, com muito amor e carinho, estou aqui nessa terça-feira para a gente sempre pedir, pedir a paz, pedir os guias para se ajudar as pessoas, hoje nessa terça-feira ontem não deu tempo de gravar um vídeo que eu tive que fazer, sempre a gente está atendendo o pessoal e o pessoal não gosta de ser filmado, então a gente tem um dia que os guias deixam filmar eles também que não é só chegar e filmar eles, eles tem que esperar, o dia que eles dá ordem, as pessoas pensam que é só chegar e filmar não, tem que esperar o dia que eles dá ordem para poder filmar, para a gente fazer aquela filmesa às vezes igual ter a sessão de trabalho, quando eu chamar assim, eles dar aquela licença, a gente filma a sessão de trabalho também mas tem que ser com a licença deles, então vamos pedir com fé gente, vamos começar a pedir estou na campanha de serviço que o pessoal está pedindo, então hoje eu estou pedindo para os caboclo da mata abrir os caminhos aí, os caboclo marinheiro, abrir os caminhos para as pessoas levar a paz, a união, a força e abrir os caminhos de serviço também igual às vezes a gente pede, igual tudo, eu sempre peço o pai maior com os mensageiros dele que são os guias que vêm, até uma pessoa aí questionou o senhor questionou, mas por que você pede só o pai maior, só o pai maior tem outro para a gente pedir gente? se nós não pedimos o pai, nós vamos pedir quem? a gente tem que pedir o pai maior primeiro o pai maior, o nosso senhor então a gente tem que pedir para poder dar aquela força para a gente então sempre tem que pedir o pai maior nunca esquecer de pedir o pai maior essa força essa paz não é isso? então estou aqui hoje para a gente pedir essa força essa paz com o nosso pai maior os mensageiros, que são os guias então para eles abrirem os caminhos para todo mundo e hoje quando dá para as 10 horas eu vou pedir nas minhas orações para todo mundo abrir os caminhos de trabalho felicidade no amor também a paz dentro da sua casa porque a paz eu nunca esqueço de falar a coisa mais importante é a saúde e a paz a gente tem que sempre ter e respeitando demais religiões também que sempre eu peço aqui o pessoal também me questiona mas eu sei um bandista fala em nome do pai, fala em nome de Deus gente, sem ele nós não é nada não tem um sem ele nós não é nada nessa terra aqui nada, 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 nada sem a força do pai maior e com os mensageiros que ele manda para ajudar nós aqui para ajudar eu, ajudar o pessoal que tem fé porque a pessoa tem que ter fé para todo mundo que tem fé, gente os caminhos abertos não adianta nada também a pessoa às vezes ficar só rezando pedindo o pai pedindo ao seu Jesus Cristo rezando e não ter aquela fé de verdade no coração então tem que ter fé até o pai para ajudar a gente tem que ter fé se não tiver fé ele vai te ajudar também então vamos buscar a fé vamos trazer essa fé de verdade para que tudo dê certo no caminho de todo mundo tá bom? fica aqui meu boa noite para vocês vamos lá vamos lá vamos lá